A melhor cidade para se viver do Nordeste, a melhor cidade na educação e na saúde em Pernambuco, a cidade que mais gera emprego no estado, é isso que a gente quer fazer por todo o Pernambuco, para a nossa gente. No meio da cultura do vaqueiro, eu vou representar a tradição, a cultura de Serrida, que é a tradição do vaqueiro. Aqui nós temos a maior festa do setão pernambucano, que é a festa de Rádio de Jacó, o vaqueiro que foi assassinado. Hoje, a cultura de Serrida, assim você vai valorizar o que o candidato tem a fazer por essa cultura. Eu vim aqui, inclusive, nessa volta desse festejo tão importante, que é a missa do vaqueiro, e nós precisamos recuperar e valorizar a cultura pernambucana, a nordestina, e claro, o sertanejo está em curso nisso, não só fazendo festas e shows, mas promovendo a valorização nas escolas, promovendo o fomento da cultura, das suas mais diversas artes, promovendo principalmente o respeito e a integração para as nossas regiões. Por isso que eu me apresentei a ser governador de Pernambuco. Muito obrigado. Governador TVWS, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é que tem para trazer aqui para o pessoal de Serrida, tanto para a zona rural, como para a cidade, sobre a escola e os hospitais daqui, água para o povo de Serrida, Pernambuco? Olá, bom dia a todos. A gente vai construir as maternidades regionais, vamos construir os cinco novos hospitais, 12 centros de diagnósticos, vamos acabar com essa safadeza da confesa, deixa as pessoas com sede e sem água, vamos também recuperar as nossas estradas. Eu convido você a conhecer o que a gente fez por Petrolina, nós queremos fazer muito mais por todo o Pernambuco. Por isso que eu quero ser governador e peço o seu voto para que a gente possa mudar a nossa história juntos. Obrigado, governador Miguel Coelho, está aí as palavras dele aqui com a TVWS no ar.